E aí, como é que você está? Eu espero que de coração esteja tudo bem. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva, e nesse vídeo você vai pegar um dos recortes das nossas lives que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Nas lives você vai ter a oportunidade de mandar, de pedir, na verdade, a avaliação do seu token, e a gente vai poder fazer a análise aqui ao vivo. Então fica o convite para que você possa participar junto com a gente. É claro que é muito importante eu pedir a você que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Isso vai nos ajudar a continuar produzindo muito mais conteúdo aqui para o YouTube. Então, reforça aí o nosso trabalho, ajuda a gente a continuar crescendo com o seu like e também com a sua inscrição. E claro, se você tiver algum tipo de dúvida, é só mandar aí através dos comentários que a gente também vai poder te responder. E se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas, dá uma olhada aqui no primeiro link fixado na descrição, que você vai ter a oportunidade de acessar o nosso canal exclusivo lá no Telegram. Então fica o convite, veja todos os benefícios que você vai ter acessando esse canal aqui na descrição desse vídeo. Vou falar aqui sobre três ativos que eu acredito que você deveria considerar, pelo menos, trazer um estudo. Três não, vou falar sobre quatro ativos que você deveria considerar aí, pelo menos, estudar para esse mês, tá? E eu acredito que sim, são ativos não apenas somente para esse mês, mas são ativos para longo prazo. E para isso, a gente vai começar falando sobre um que, cara, é para mim, é um dos melhores ativos para longuíssimo prazo. Inclusive, está tendo aí um pequeno recuo. Seria uma excelente oportunidade de entrada, tá? Seria uma excelente oportunidade para a gente ver, entrando aí, para a gente poder realmente pensar ou considerar esse ativo. Detalhe, gente, se o mercado cair, esse ativo pode, inclusive, entrar em pontos de promoção melhor. Mas, é um ativo que, se você fosse investir nele, não invista só uma vez, invista fazendo o preço médio, que é o Terra Luna. Para mim, é uma das melhores blockchains do mercado, e além de ser uma das melhores blockchains, a funcionalidade dela para protocolos DeFi é absurdamente surreal. Talvez vocês não conheçam o Terra USD, mas, com certeza, futuramente, vocês vão ouvir falar muito dela. Por quê? Nas stablecoins, ela é a melhor stablecoin descentralizada que existe. Por quê? Temos aí o Tether. A empresa Tether, que está por trás do USDT, já foi processada por estar inflacionando o mercado das criptomoedas. Isso porque ela tinha mais criptomoedas em circulação do que dólar lastreado no cofre dela. Então, obviamente, isso é uma derrota. Mas, enfim, o SDC também é um outro ativo que está ligado diretamente a uma empresa, Binance USD, que é o BUSD, nem se fala. E aí temos a DAI, temos a TrueSD, temos o PaxDollar. Enfim, das stablecoins que são descentralizadas, a melhor é a da Terra. Mas, não apenas isso. Acredito que a Terra, Luna, no caso a Blockchain, vai ainda trazer muitas, mas muitas inovações para os protocolos DeFi. E por se falar em protocolo DeFi, outro ativo para a gente se considerar para esse mês, e é um outro ativo também para longo. Joy aí tem uma pequena correção de 6%. Acho que não. Deixa eu dar uma atualizada. Acho que capitolinho da Luna. É isso mesmo. 6%. Joy é um token de uma corretora descentralizada, a Trader Joy, que é literalmente a primeira DEX. A primeira DEX, não sei se é a primeira efetivamente, mas acredito que seja a melhor corretora descentralizada da rede da Avalanche. E por se tratar de um ativo que ainda tem um parquet cap pequeno, se comparado, por exemplo, com o Uniswap, com o Sushi Swap, ou mesmo com a Pancake Swap, é um ativo que ainda pode crescer muito. Ou seja, na minha visão, esse ativo vai ter a oportunidade de, no curto prazo, passar de negócio de 10 dólares, no curto período de tempo. Para mim, o que seria esse curto período de tempo? Negócio de um ano. Talvez, pelo médio prazo, a gente veja até uma performance melhor. Acredito que, se a gente tiver um cenário de alta muito forte nesse ano ainda, veremos primeiro a Avalanche valorizando bastante, e aí, obviamente, a Joy tendo uma usabilidade muito grande. Só que aí, porque eu acredito que a Joy é um ativo muito promissor. Quando você olha para o número de desenvolvedores em tempo integral dentro do ativo, a Joy, para mim, realmente, dentro do ativo, dentro da blockchain Avalanche, ou seja, o número de desenvolvedores que estão trabalhando em projetos, protocolos, para colocar, operando em cima da rede da Avalanche, para mim, me chama a atenção, porque eu sei que vai ter muito projeto dentro da Avalanche, e com isso vai fazer com que a necessidade, a demanda para uma corretora descentralizada seja muito grande dentro dessa plataforma, dentro dessa rede. E por isso, eu acredito tanto no potencial da Joy, com, nesse exato momento, uma correção de aproximadamente 10%. E por fim, é um outro ativo que a gente já vem falando aqui algumas vezes, começamos a falar dele desde quando ele estava mais ou menos a 6 dólares, ainda, para mim, é um ativo que está barato, mesmo abatendo aí, basicamente, só a TH. 7 dólares e 86 centavos, eu esperaria um pouquinho mais de correção dele, que é a API3. A API3 é tão bom, tão bom, quanto esse outro, a API3 é um token, mas, quando a gente fala de um concorrente interessante, que também vale a pena você ficar de olho, é a Chainlink. E por que, Felipe, você acredita que esses ativos, a Chainlink, a API3, Joy e a Terraluna, por que, Felipe, você acredita que, agora, explicando a API3 e a Chainlink, esses ativos vão crescer tanto? Porque a gente vai ter uma demanda cada vez maior por necessidade de consultas das blockchains ao mundo real. E, para isso, bom, ou vai ser necessário utilizar a API3, ou vai ser necessário utilizar a própria, uma integração com a própria Chainlink. E, por isso, realmente, eu acredito que esses ativos, eles têm uma probabilidade de apresentar uma excelentíssima performance no curto período de tempo. Então, fica aí a minha visão. Disse que ia passar três, mas, na verdade, vieram aqui quatro ativos extremamente promissores, que, para mim, digamos que poderão aparecer bons pontos de entrada no decorrer desse mês. Então, fica aí a minha visão sobre esses quatro ativos, ativos que eu realmente considero ativos muito interessantes. E aí, você pode fazer as suas considerações através dos comentários para que a gente possa interagir juntos aqui. Vale lembrar para você que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda. O nosso objetivo aqui é realmente passar informação para que você possa melhorar o seu processo de tomada de decisão. Por isso, sempre faça também suas próprias análises. Claro, se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas, mais uma vez, fica o meu convite para que você possa conhecer o nosso canal exclusivo lá do Telegram. Eu tenho certeza que os benefícios disponíveis para você vai agregar demais na tua performance dentro do mercado cripto. Eu também deixo o convite para que você assista duas playlists aqui dentro do canal, que é a Top Cryptos para 2022 e a análise de criptomoedas. Lá, com certeza, tem muito conteúdo de relevância para você. E eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo aqui também pode ser um conteúdo muito bom para você. Que papai do céu te abençoe demais, multiplique seus investimentos e te ajude a continuar performando muito bem dentro do mercado cripto. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.